Bom, estou ao lado aqui do Michael Suel, você que curte Brama Fogo, torcedor do Fogão. Michael Suel, você é um homem vaidoso? Sou um pouco. Acho que é sempre bom estar cheirosinho, né? É sempre legal você passar uma imagem boa para as pessoas e eu procuro ser assim. Pois é, eu andei lendo, você já deu algumas entrevistas. A minha pergunta é que você é vaidoso, a gente já sabe. Agora, e o Fábio Ferreira com aquele cabelo, hein? Vocês sacaneiam muito ele? Não, a gente sabe que o Fábio tem muita personalidade. Eu também gosto de fazer as coisas no cabelo, então eu não posso falar, muito sou suspeito a falar. Mas é da personalidade dele, acho que a pessoa sendo feliz é o que importa. Mas se a gente for lembrar bem, torcedor do Botafogo sabe, você foi um dos primeiros a ficar com o Moicano, né? É, colocou. Eu depois veio o Antônio Carlos e o Fábio, aí o Fábio falou, tem que aparecer de alguma forma. É só os atacantes aparecem, eu vou mexer no meu cabelo. Mas é legal, acho que é válido. Mas o mais importante é que ele está jogando bem, não está colocando nada a perder. É só uma coisa que ele gosta, de mexer no cabelo dele. Mas você tem lança aqui na sobrancelha, você raspa, é isso, para ficar mais charmoso? Não, é duas listrinhas. Eu acho que é do bonde lá. Eu, o Antônio Carlos, o Fábio também faz, os meninos, o Caio, o William. Então a gente, vamos fazer todo mundo junto, faz, acaba fazendo. E você tem tatuagem aí, várias tatuagens pelo corpo. Você tem uma tatuagem bacana aí, alguma significativa aí? Essa aqui tem o nome da minha esposa, da minha filha, da minha família. Tem uma nas costas também, uma na barriga. Essa aqui é um dragão, eu gosto muito de tatuagem. Procurou, vou fazer mais ainda. Tem um dia que eu vou ter alguma coisa parecida aí com o escudo do fogão? Ou isso, como jogador, assim, profissionalmente mesmo falando, você acha que não é uma boa? Você está muito jovem? Ah, não sei. Pode ser até pelo amor, pelo carinho que eu tenho pelo clube. Tem um cordãozinho aqui que eu não sei tiro. Não é demagogia, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, quem sabe mais pra frente pode até pintar uma tatuagem no fogão.